A tensão na conhecida Fazenda é o amor, já estava elevada devido à suposta controvérsia entre Vanessa Camargo e Graciele Lacerda, agora ganha um novo capítulo. A situação se intensificou ainda mais, após uma atitude polêmica da cantora. Internautas revelaram que Vanessa Camargo decidiu convidar amigos e ex-participantes do Big Brother Brasil para passar um tempo na propriedade, o que aumentou a tensão no ambiente. É isso mesmo que você ouviu. O que inicialmente parecia uma tentativa de acalmar a situação rapidamente se transformou em um verdadeiro tumulto. Nas redes sociais internautas estão comentando e especulando sobre as intenções de Vanessa. Muitos acreditam que o convite é uma maneira de reafirmar seu espaço e mostrar quem realmente tem influência na Fazenda, algo que Graciele Lacerda supostamente não teria aceitado bem. Os fãs da família Camargo estão divididos. Alguns apoiam Vanessa, defendendo seu direito de convidar quem quiser para a fazenda que faz parte do seu legado familiar. No entanto, outros criticam a cantora por alimentar a discordância e aumentar o clima de hostilidade entre ela e Graciele. Vanessa está tentando demonstrar que ainda tem controle sobre a Fazenda, e isso só complica mais as coisas, comentou um seguidor. Vale lembrar, que nas últimas horas Vanessa também recebeu seus filhos e o seu namorado, dado Dolabella na Fazenda do Zezé. E aí, o que achou da nova decisão de Vanessa de convidar mais pessoas para a Fazenda? Será que isso é mais uma provocação a Graciele Lacerda? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.